Olá, boa tarde pra você. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça em uma operação para apurar a existência de fraude na compra de remédio de alto custo pelo Ministério da Saúde. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrey. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde pra você, Erika. Boa tarde a todos. Nessa operação, a Polícia Federal investiga um suposto esquema montado para obter esse medicamento de alto custo por meio de liminares na Justiça. As suspeitas começaram porque foram feitos vários pedidos semelhantes para um mesmo medicamento que ainda não tem aprovação definitiva na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São investigados advogados, um representante da indústria farmacêutica e também uma associação. A estimativa dos investigadores é que desde 2010 tenham sido gastos mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais na compra desse medicamento. Hoje, os policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Campinas. Obrigada, Gabriel.